Quer saber tudo sobre o Jaguar, F-Pace, SVR? Fica aí! Salve, 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 amigos que estão acompanhando o canal Fundo de Times Brasil. Espero que vocês gostem, gente, eu só me abarrando. É, gente, começando aqui o Impressões a dirigir de um excelente Jaguar F-Pace. Essa aqui é a versão SVR, é a versão esportiva, a divisão esportiva aqui da Jaguar Land Rover. Então, se a Mercedes tem a AMG, se a BMW tem a AM, aqui a gente tem a SVR. E é assim, é um absurdo. O carro, realmente assim, as pinças de freio, vocês já olham assim, já assustam. Enormes rodas, aro 22, lindas também. E lógico, lógico, mais do que apelos estéticos, a gente está falando de um coração aqui muito malvado. Um tremendo, de um V8 5.0 com supercharger. E o supercharger, vamos falar logo da potência. 550 cavalos e 71 quilos de torque. E assim, especificamente, pensa, supercharger, ele é um turbo? Olha, ele bebe da mesma água do turbo. Realmente, tem um turbo aqui. Mas por que um é supercharger e o outro é turbo? Bom, falando um pouco do princípio do turbo. Enriquecer a mistura ar-combustível. Você bota mais ar, você tem mais explosão, então tem mais potência. No supercharger, no turbo, melhor dizendo, você consegue o ar extra através do escape. Você reaproveita o ar que o motor está dispensando e volta para a admissão. No supercharger, não. Esse ar, ele vem naturalmente. Então, ele gira lá a turbina, o rotor, mas com ar natural. Não é ar que está vindo do escape, não. Então, basicamente, a diferença é essa. Na vida real, o que acontece? Lógico, você tem mais potência? Tem. Mas no supercharger, o torque vem em rotação mais alta. Se você comparar com o turbo. O turbo, normalmente, você tem um torque máximo aí na casa de 1500, 2000, até 2500 RPM. Aqui não, são 3500 RPM. É quase como se fosse um carro aspirado. Então, você tem um, assim, vamos dizer, um comportamento mais linear. O carro entrega potência de forma bruta. Lógico, né? Que 150 cavalos não tem como. Porém, é menos estúpido do que se fosse um turbo. Então, é bem interessante. Esse carro, obviamente, né? Voltando a falar de performance. Tem como controlar aqui o barulho desse escapamento. Coisa que está acontecendo. Eu botei para ele fazer um pouco mais de barulho. Mas ele pode ficar mais civilizado. É até interessante, porque, às vezes, a pessoa não quer barulho toda a vida. Está viajando com a família. Eu aperto um botão aqui, difusou, acabou. Ele fica mais civilizado. Os modos de condução aqui, que aí variam a entrega de potência. Eu até tenho o modo econômico aqui, vamos dizer. Que não chega a ser tanto, né? Mas... E tem o modo dinâmico, o modo normal. E tem o modo dinâmico que a gente usa para performance e tal. Que realmente entrega. Isso você controla a curva de torque, a potência, o endurecimento dos amortecedores e até o peso da direção. Então, é uma coisa bem, bem bacana mesmo que esse carro tem. Eu sou defensor desse tipo de tecnologia. Porque, às vezes, você não está afim de performance. Você quer andar, mas você não quer um carro tão duro assim. Você não quer um carro... A verdade é que cansa. Entendeu? Então, é possível você ter esse carro para a família e, volta e meia, fazer uma graça. Então, bem interessante. Tecnologia não falta aqui. Desde a vetorização de torque. Eu sempre falo assim, eu acho que é interessante. Vai ter um controle eletrônico em que vai você estressando a suspensão, a curva. Por exemplo, você fazendo uma curva fechada, esse carro vai frear as rodas de dentro. Fazendo com que as de fora empurrem você para dentro da curva. Então, bem legal. Bem legal mesmo. Obviamente, controle de estabilidade, tração. Esse é um carro 4x4 sob demanda. Então, você tem super freios, como eu já citei aqui, rodas aro 22, suspensão independente, óbvio. E é aquilo, né? E a tecnologia, sensor na frente. Ué, ACC, você tem detector de pedestre, você tem frenagem autônoma. Na lateral, você tem o controle de faixa, você tem sensor de ponto seco, câmera 360 graus. Até para o off-road, você tem algumas brincadeiras aqui. Enfim, o que existe para um carro, o Jaguar tem. O que existe para um carro rápido, o Jaguar e o SBR tem. Então, bem legal mesmo. Muito interessante. Bom, seguinte, você que chegou até aqui, considera se inscrever, deixar seu like, seu comentário, para ajudar a viabilizar a gravação de novas matérias e edições. Segue o vídeo. Bom, falar aqui do motor da máquina, né? É, é o típico caso que você compra um motor e de bônus, vem um carro junto. É, eu acho legal. Eu vou ficar toda hora falando a mesma coisa, eu sei que eu sou repetitivo, mas eu me amarro nesses carros, nesses SUVs de performance, assim. Lógico que o centro de massa dele é alto, assim, perto do F-Type, é lógico que ele vai ter menos estabilidade. Mas só que na vida real, você pode levar família, cara. Então, assim, é muito legal, você tem uma estabilidade monstra. Então, enfim. 550 cavalos, 71,4 kgfm de torque com o supercharger. Conforme eu falei, né, em relação ao turbo, a aspiração aqui é natural, não vem do escape. O ar que a gente está injetando aí na câmara de combustão para a coisa explodir mais e ter mais potência. Isso dá mais linearidade. Então, o carro tem um comportamento como se fosse aspirado, como se fosse um motor maior ainda. E olha que eu estou falando do V8 5.0. Então, quer dizer, muito, muito legal, assim. E é pena que eu acho que os V8 têm tudo para acabar, né? Não vai demorar muito ter um V6 com as duas turbinas aí. Então, aproveitem. É muito legal. E é isso, né? Cavalo anda, cavalo bebe. Eu consegui, na base do milagre, eu achei que não fosse conseguir tanto, no trânsito pesado aqui no Rio de Janeiro, o ar ligado e tal. E a gente eventualmente acaba acelerando, não tem jeito. O carro pede isso. Mas eu consegui fazer 5.1 km por litro. Sinceramente, está muito dentro da realidade. Na simulação de estrada, eu cheguei a bons 8.2. Mas, olha, pensando no pior do pior, eu achei que fosse beber mais ainda. Bem interessante. Esse carro aqui, 850 mil reais. Essa nave. Então, faz com que o IPVA aqui no Rio de Janeiro seja na casa de 34 mil reais. O seguro, fui contar para mim, quase 48 anos, bateu 27 mil reais. Lembrando que se pode melhorar ou piorar, porque vai depender do seu CEP. Isso é uma coisa muito relativa, né? Depende do seu CEP, depende se é condomínio, se não é condomínio, se tem portão eletrônico na garagem. Se você tem menor de 25 anos com carteira, então pode melhorar, piorar. Enfim, por aí. Pacote de revisões, eu estava vendo, na casa de 12 mil reais até os 50 mil quilômetros. Sinceramente. A gente está falando de um carro de 850 mil reais. É de graça. Então, tranquilo. A gente está falando de um carro de 5 mil reais. Gente, é o seguinte, a gente está aqui agora, na volta de reconhecimento. Eu já sabia dessa vez, eu me preveni. O Brenner quis dar uma blefada dizendo que é depois do retorno, mas eu já... Não colou. Não colou. Sabe o cachorro mordido por cobra que tem medo de linguiça? Esse me representa. O que é o cachorro é que a gente está na minha cabeça tem medo. A gente está pensando de um carro de 9 mil reais. O que é o cachorro? O cachorro é a uma bíblia. É o cachorro. O cachorro é a campus. O bíblia.